Eu tô com um problema aqui. Estão acabando os filmes fodas do catálogo da Netflix e não quero fazer listas com filmes mais ou menos. Ou eu coloco filmes fodas na lista ou eu não coloco porra nenhuma, essa é a minha filosofia. Eu não quero indicar filme legal, filme passável, eu quero indicar filme muito bom que você não conhece. E pra que colocar na lista filmes que todo mundo já viu? Por exemplo, não tem um Sonho de Liberdade na Netflix, mas é um filme foda, lindo, um roteiro perfeito, todo mundo gosta, entendeu? Todo mundo gosta porque todo mundo já viu. Um Sonho de Liberdade, Pulp Fiction, Taxi Driver, Laranja Mecânica, são filmes lindos, mas que indicação é coisa de gente preguiçosa, gente que só coloca filmes óbvios nas suas listas porque não conhece nada além do óbvio. Pra indicar a mesma coisa vocês tem uma infinidade de canais no YouTube, não precisa ser aqui no Nerd Rabugento. Outro problema, eu tenho pensado se você dá conta de cinco filmes num fim de semana. Agora vem cá e me conta, você assistiu a todos os outros vinte filmes que eu indiquei nos outros Netflix Dicas ou você colocou naquela lista de filmes pra ver na Netflix depois que já tem trezentos filmes que você não vai ver nunca? Será que indicar só três filmes não é melhor? Então deixa sua opinião nos comentários sobre isso, se três filmes é suficiente ou se você prefere cinco filmes. Neste Netflix Dicas eu vou indicar três filmes e depois você me conta como foi. Vale lembrar que economizar as dicas de filmes fodas pode ser uma boa ideia pra não ter perigo de começar a cair naquelas indicações óbvias. Eu confesso que na edição de hoje eu já fiquei meio preocupado, daqui a pouco vai ser a lista de filmes pra você ver de novo. Não. Filme pra ver de novo é pros fracos, aqui não. Eu prefiro que você passe o final de semana caçando pokémons então. Vamos à lista de hoje. Vale dizer que os filmes entram e saem do catálogo da Netflix e dependendo de quando vocês estiverem assistindo a este vídeo, alguns dos filmes podem não estar mais disponíveis. E vale dizer também que o Nerds em Abugento não dá dica ruim. Miss Março, A Garota da Capa Uma coisa que acontece de vez em quando é eu estar sem sono e colocar um filme aleatório pra eu assistir e esperar o sono chegar. Miss Março foi um desses filmes aleatórios que ao invés de me dar sono me pegou de surpresa e me fez rir alto de madrugada. Na noite da sua formatura, Tucker enche a cara tanto que ele entra em coma e só acorda quatro anos depois. Aí ele descobre que foi abandonado por todo mundo, pai, família, namorada, menos pelo seu amigo Eugene, brother pra caralho. Aí eles descobrem que a ex-namorada do Tucker virou coelhinha da Playboy e decidem atravessar o país pra ir lá conversar com ela. É uma bobagem. É um filme adolescente nonsense com cara de comédia dos anos 80, cheia de piadas grosseiras politicamente incorretas e sem sentido que ligaram em mim um adolescente idiota e eu me diverti muito. O slogan do Ned Rabugento é o Ned Rabugento não dá dica ruim, então eu decidi rever esse filme pra ter certeza se a dica não era uma bola fora da curva e eu ri novamente feito um adolescente idiota. Desligue o seu cérebro e se permita ser um adolescente idiota de vez em quando. Depois você sai pra caçar pokémons com menos dor na consciência. Blackfish Furia Animal Um documentário provocativo sobre as orcas, as baleias assassinas que são treinadas pra entreter o público em shows aquáticos. Treinadas não é exatamente a palavra. Elas são, como na maioria dos animais de circo, torturadas pra entreter o público. O problema aqui é que os treinadores precisam entrar na água. O ambiente natural desses golfinhos que pesam toneladas. E quando uma orca decide atacar o seu treinador é meio complicado fugir dela. Tem uma cena em específico de uma orca brincando com o seu treinador que vai tirar o seu fôlego. É uma das cenas mais tensas que eu já vi no cinema, principalmente porque ela é real. É um belo documentário que incomoda o espectador e faz pensar como o ser humano é um bicho ruim. Fonte da vida No Netflix de hoje eu arrisquei. Tem uma comédia politicamente correta que nem todo mundo vai gostar. Tem um documentário sobre orcas que vai fazer as pessoas pensarem na vida. E tem Fonte da vida, que é um filme que sempre entra na minha lista dos top 3. O Dario Aronofsky é um dos maiores diretores dessa geração. E Fonte da vida é transcendental, inteligente, absolutamente fantástico. Fantástico em todos os sentidos. É poético. É uma declaração de amor ao ciclo de vida e à inevitabilidade da morte. Eu coloco Fonte da vida ao lado de 2001 do Kubrick e de Stalker do Tarkovsky como um dos filmes que mais me fez pensar a minha própria existência. Não assista com a família conversando, com o cachorro latino, com as crianças correndo à sua volta. Contemple. Fonte da vida não é linear e a trilha sonora abraça o espectador. Então assista tranquilo, de maneira introspectiva e pronto para aceitar, refletir e mergulhar em um dos melhores filmes deste século. Eu pensei muito se eu indicava Fonte da vida ou não, pois o espectador deve estar disposto a entrar na experiência. Mas não é um filme longo, tem um pouquinho mais de uma hora e meia, então não vai doer muito. Ou vai dependendo do quanto você mergulhar na história. O que você achou de ter três filmes no Netflix Dicas ao invés de cinco? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E assista aos outros vídeos do canal. Tchau. 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 Tchau.